Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje a gente vai subir uma parte do Pão de Açúcar sem pagar nada. Vamos pela trilha do Morro da Urca, que fica na Praia Vermelha, no bairro da Urca. A trilha se inicia na pista Cláudio Coutinho, que fica ao lado esquerdo da Praia Vermelha. O acesso ao Morro da Urca se dá nos seguintes horários, das 8h30 até às 17h diariamente. Você deve caminhar pela pista Cláudio Coutinho até você encontrar a entrada da trilha do Morro da Urca. A entrada da trilha é muito bem sinalizada, e conta inclusive com o mapa logo na entrada. E o acesso é bem fácil. Diferentemente de outras trilhas no Rio de Janeiro, essa trilha conta com degraus, o que torna a caminhada bem mais fácil. A trilha é muito bem sinalizada. Durante todo o percurso, encontramos algumas placas educativas e outras indicativas de direção. No meio do caminho, temos um mirante para apreciação da vista. Nesse dia, foi um dia especial. O céu estava limpo. Não tinha praticamente nuvem alguma. Logo à direita, podemos observar a ponte de Niterói, a Praia do Flamengo, a Praia da Urca, o bairro da Urca. E à esquerda, a Praia do Botafogo. E aqui, estamos chegando ao final da trilha. E o portão de entrada ao complexo do bondinho do Pão de Açúcar. A partir de agora, o trajeto é todo pavimentado. A gente vai passar por uma roleta logo ali na frente. A partir daí, é só seguir as placas indicativas. E a gente vai chegar ao Parque dos Bondinhos, que é um complexo cheio de atividades. Muito forte. Calma, me. Calma, me. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Obrigado.